A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 17 a 26 Um dia Jesus estava ensinando, a sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém e a virtude do Senhor o levava a curar Alguns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo Mas não achando por onde introduzi-lo devido a multidão subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus Vendo-lhes a fé Jesus disse, homens, homens, teus pecados estão perdoados Os escribas e fariseus começaram a murmurar dizendo, quem é este que assim blasfema Quem pode perdoar pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos Jesus respondeu dizendo, por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te ainda? Pois para que saibais que o filho do homem tem na terra poder de perdoar os pecados Disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa Imediatamente diante deles ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam Hoje vimos coisas maravilhosas Continua o advento, mais uma vez acontece o advento Por que? Aquele homem que é descido do telhado por quatro que o ajudavam Esse homem que é descido do telhado estava mergulhado na tristeza mais profunda da sua paralisia E Jesus faz algo que é próprio de Deus Ele perdoa primeiro, ele cura por dentro para depois curar por fora Deus age assim conosco Que nós todos que já experimentamos de alguma forma a ação curativa, redentora, salvadora da graça de Deus Que nós também demos graças hoje fazendo festa porque ele veio ao nosso encontro Então nós podemos dizer mais e mais com toda a força Vinde Senhor Jesus É palavra de vida eterna E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?